Jesus Cristo é meu grande amigo Livrou-me da perdição Me ensinou este caminho santo Ele me deu a salvação Neste mundo enganador Ele já me libertou Já não vivo mais nas trevas Porque Jesus me salvou Hoje eu canto aleluia Só porque Jesus me salvou Nós cremos no Evangelho Que Jesus nos enviou Todos no mundo falham Só não falha o Senhor Estas palavras bendita Quem veio do Salvador Hoje eu sou o salvo Hoje eu sou o salvo Hoje eu sou o salvo Veio ao mundo mandado por Deus Pra salvar os pecadores Nasceu uma manjedoura Nosso amado Salvador Sofreu e morreu na cruz Dando a vida por nosso amor Sofreu e morreu na cruz Dando a vida por nosso amor Sofreu e morreu na cruz Dando a vida por nosso amor Sofreu e morreu na cruz Sofreu e morreu na cruz O que é isso? Quando eu aceitei Jesus no meu coração Senti muita alegria, me entreguei nas tuas mãos Hoje Jesus mora no meu coração Eu canto louvor a Deus com toda dedicação Glória Oh Senhor Glória Oh nosso Salvador Jesus Jesus Você Que ainda Não conhece O nosso Salvador Venha Conhecer E sentir O teu amor Hoje Jesus Mora No meu coração Eu peço Louvor a Deus Com toda Dedicação Glória Oh Senhor Glória O Nosso Salvador Jesus Senhor O que é Senhor Cristo Jesus Cristo 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 Jesus Quando eu encontrei o meu salvador, de todo o meu coração me entreguei. Agora o meu passado não existe mais, porque tirasse do meu coração, toda a tristeza, toda a ilusão, toda a amargura e a grande dor. Hoje é grito o meu primeiro amor. O amor de Deus é puro e leal. Ter o amor de Cristo é sem igual, porque não tem falsidade e nem desilusão. Jesus morreu para nos salvar, seu escolhido ele vem buscar, quem serve ao mundo lá não vai entrar. O falso crente lá não tem lugar. O amor de Deus é puro e leal. E o amor de Deus é sem igual, porque não tem falsidade e nem desilusão. Jesus morreu para nos salvar, seu escolhido ele vem buscar, quem serve ao mundo lá não vai entrar. O falso crente lá não tem lugar. O falso crente lá não vai entrar. O falso crente lá não vai entrar. Despertai, despertai pecador Que Jesus poderá hoje vir Tendo Cristo como salvador Com Jesus hoje podes partir Despertai, despertai pecador Que Jesus poderá hoje vir Tendo Cristo como salvador Com Jesus hoje podes partir Despertai deste mundo de horror Que Jesus hoje quer te salvar Ele sente por ti grande amor E por isso está sempre a chamar Despertai deste mundo de horror Que Jesus hoje quer te salvar Ele sente por ti grande amor E por isso está sempre a chamar Vinde a mim, vinde a mim pecador Te darei muita força e vigor Se comigo quiseres brincar Vinde a mim, vinde a mim pecador Feito o mundo que queres deixar Te darei muita força e vigor Se comigo quiseres brincar Este mundo por ti deixarei Para sempre com Cristo morar Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Quando Cristo vier me buscar Este mundo por ti deixarei Para sempre com Cristo morar Para sempre com Cristo morar Lá do céu muito feliz cantarei Vinde a mim, vem por proprio com Cristo morar E vem oomo que queres deixar Jesus, a luz do mundo, veio na terra brilhar, quem estava nas trevas, veio para libertar, e o poder do céu, veio para confirmar, quem pere por batizador, um dia Jesus vem buscar. Eu pertenço a Cristo, Ele me salvou, para me servir, já me consagrou, Ele quem governa, todo o meu ser, eu entrego a Cristo, esse meu bebê. Deus deixou... Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Jesus nos vendou condenado, o mundo escravo da glória desceu, lutando contra o pecado, na cruz pendurado, a vitória nos deu. Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Agora liberto do mundo, a todo segundo, por Deus o guardado, servindo a Deus com certeza, que dentro da igreja tem Jesus voltar. Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Quem merecia o calvário, quem merecia o calvário, quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Agora liberto do mundo, a todo segundo, por Deus o guardado, servindo a Deus com certeza, que dentro da igreja tem Jesus voltar. Quem merecia o calvário, eu sei com certeza era ele. Jesus, eu fui salvo naquela cruz, pela graça do Senhor Jesus, eu fui salvo naquela cruz, Pelo sangue que foi derramado, e loucou o mundo peclado, Jesus, divino Mestre e Salvador, Tu és aquele que batiza, com o Espírito Consolador, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e vem buscar, o Seu povo, escolhido, para sempre no céu morar. Hoje eu sinto muita alegria, canto hinos para o meu Senhor. Hoje eu sinto muita alegria, canto hinos para o meu Senhor, que um dia me tirou das trevas, meu caminho ilumino. Hoje eu sinto feliz com o meu Senhor, e quando eu olho naquela cruz, onde pregaram o meu Salvador. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e vem buscar, o Seu povo, escolhido, para sempre no céu morar. Jesus salva, Jesus cura e vem buscar, o Seu povo, escolhido, para sempre no céu morar. Jesus salva, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e vem buscar, o Seu povo, escolhido, para sempre no céu morar. Jesus salva, 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 Jesus E ele ouviu a voz de um pobre pecador A tua mão ele estendeu em meu favor E me tirou de um lago imenso de horror Hoje meus pés sobre esta rocha se firmou E do meu lábio novo canto e costum Muito ouvirão e temerão ao meu Senhor Que é muito grande, é teu sofrimento, é o amor Jesus querido, ouve a voz do meu clamor Minha oração eleva-te com muita dor Nós precisamos das tuas bênçãos, meu Senhor Para que dar com alegria o meu louvor Agora sim com alegria louvarei Já recebi tudo quanto eu precisei Com paciência no Senhor eu esperei E para sempre com Jesus eu viverei Eu vivo sempre a esperar O dia do meu salvador E lá no céu irei morar Bem juntinho do Senhor Eu quero sempre anunciar O evangelho de Jesus Todos devem conhecer Esta gloriosa luz Eu quero sempre anunciar O evangelho de Jesus Todos devem conhecer Esta gloriosa luz Esta gloriosa luz E lá no céu irei Cantando Cantando sempre este louvor E lá no céu irei E lá no céu irei Jesus irá enxugar Nossa lágrima de amor E lá no céu E lá no céu irei Quando o Senhor irei Quando o Senhor vier E lá no céu irei E lá no céu irei estará correndo o que você plantou. E nesse dia você estará correndo o que você plantou. Vamos anunciar de Cristo a salvação para que todos possam encontrar a paz para o seu coração. Para que todos possam encontrar a paz para o seu coração. A paz para o seu coração. Com ele eu vou subir e lá no céu morar a vida eterna feliz. Quando Jesus me mostrar o seu rebanho escondido eu quero estar preparado para sofrer ao seu lado junto deixemos querido. Quando Jesus chegar eu quero abraçar Ele é nosso salvador e não vamos por Ele morar Na mansão eu vou viver junto do meu Criador a sua paz e olhar e contemplar o amor é por amor de Jesus um dia iremos na glória porque na cruz e na cruz bem durado morrendo por nossos pecados nos procedeu a vitória quando Jesus chegar quando Jesus chegar eu quero abraçar Ele é nosso salvador irmão vamos por Ele morar Ele é nosso salvador vamos por Ele morar Quanta alegria que eu sinto em Jesus Ele é meu guia é a minha luz eu vivo cantando para o meu Senhor pois estou servindo ao meu Salvador igual uma ovelha bastante ferida o Senhor achou-me já quase sem vida salvou minha alma que estava em perigo e agora eu tenho todo o seu abrigo salvou minha alma que estava em perigo e agora eu tenho todo o seu abrigo Jesus mesmo disse que tem preparado uma linda coroa para os seus amados por isso eu confio em minha vitória encontrar com Cristo um dia na glória agora sou livre pois sou libertado é Cristo quem salva e perdoa pecado aceite também este meu salvador e sinta alegria cantando louvor e sinta alegria e sinta alegria cantando louvor a vida no mundo a vida no mundo é tão passageira preparando aqui a vida verdadeira fiel ao Senhor nós devemos ser pra na vida eterna com Cristo viver fiel ao Senhor nós devemos ser pra na vida eterna com Cristo viver e sinta alegria amigénia amigá Obrigado.